Música 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 Simbora menino Música Venci o olho dos meus olhos Vê como eu te amo Venci o olho dos meus olhos Vê como eu te amo Eu não consigo te esquecer Meu coração está doidinho por você Eu não consigo te esquecer Meu coração está doidinho por você Vem, vem, vem me dar amor No canto e desejo deliço Vem, vem, vem me dar prazer Estou apaixonada por você Arraso E da corração gostoso Um forró legal Arraso Vem, fio Olha nos meus olhos Vê como eu te amo Vem, 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 vem me dar amor Venci o olho dos meus olhos Vem, vem como eu te amo Eu não consigo te esquecer Meu coração está doidinho por você Eu não consigo te esquecer Que o coração está doidinho por você Vem, vem, vem me dar amor Nunca te desejo que eu estou Vem, vem, vem me dar prazer Estou apaixonada por você A menina só fala de amor A menina só fala de paixão Eu tenho um tempo na que passou Que ela abriu a janela do seu coração A menina só fala de amor A menina só fala de paixão Eu tenho certeza que a voz de ela A menina só fala de amor Eu não consigo te achar na cabeça Não é mesmo a nossa dor que ainda não põe Que julga com essa canterina A noite é a sua visão Lá só fica sentada na sua janela Olhando o que passa no meio da rua A noite é que fica apageada Que vê a gatinha sai quase manhã Oh gatinha, como vai seu coração? Que eu te dizer no meu agrindo Fico louco de paixão Oh gatinha, como vai seu coração? Eu te dizer no meu agrindo Fico louco de paixão Ei! A menina só fala de amor A menina só fala de paixão Eu tenho certeza que a voz de ela Abriu a janela do seu coração A menina só fala de paixão Eu não sei o que passa na cabeça Não é mesmo a nossa dor que ainda não põe Que ela pensa que é interna A noite é a sua visão Lá só fica sentada na sua janela Olhando o que passa no meio da rua A menina só fala de amor Que vê a gatinha sai quase manhã Oh gatinha, como vai seu coração? Desse jeito no meu agrindo Fico louco de paixão Oh gatinha, como vai seu coração? Desse jeito no meu agrindo Fico louco de paixão A menina só fala de paixão A menina só fala de amor Eu tenho certeza que a voz de ela Abriu a janela do seu coração Eu tenho certeza que a voz de ela Eu tenho certeza que a cabeça Não é mesmo a nossa dor que ainda não põe Que ela pensa que é interna A menina só fala de amor A menina só fica sentada na sua janela Olhando o que passa no meio da rua A menina só fala de amor Que vê a gatinha sai quase manhã Oh gatinha, como vai seu coração? Desse jeito no meu agrindo Fico louco de paixão Oh gatinha, como vai seu coração? Desse jeito no meu agrindo Fico louco de paixão Oh gatinha, como vai seu coração? Desse jeito no meu agrindo Fico louco de paixão Oh gatinha, como vai seu coração? E assim já tô aqui, tô aqui no novo lugar Ai meu bem, que coisa boa São João e São José É o quarto ouro de alegria O quarto ouro de muito amor Prefeitura Municipal, Janilson Ferreira E Emanuelzinho presente conosco Como também, doutor Carlos Assegurando o próximo São João pra você no ano de 93 E Vandamix estará presente Aqui com você, daqui a pouquinho Você tem Capilé e Banda Alegria E amanhã tem mais Amanhã a gente encerra Essa festa maravilhosa, mas prometendo voltar Se Deus quiser, em 93 é você Amanhã você tem Céu minha e também O cantor da terra, tá legal Vandamix estará presente Saconê meu fim, empurra o tempo que tem forró Que tem alegria, vamos lá maestro Gira! S PEUTO! No meu dia, no meu dia, no meu dia, no meu dia No meu dia, no meu dia, no meu dia E venerado que me cava No meu dia, no meu dia, no meu dia, no meu dia No meu dia, no meu dia, no meu dia É no cancó, é no fungavo Que pode ser a proposa Que sapateza gostosa Gente que chega, gente queira, gente que sai Gente que fica, gente que vai, não tem hora, vai acabar Nessa pisada, ninguém quer ver esse mundo A corra pra todo mundo, até hoje é carinhada Nessa fusada, a almozada se ataca No salão, é na barraca, a coelha cobre no chão O cavaleiro pega a mão pela mão É porque a gente vê o bolo do gavião O cavaleiro pega a mão pela mão É porque a gente vê o bolo do gavião Peneira, 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 peneira No meio do 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 Que sapateza gostosa Se nunca chega, se a gente é que não sai Se nunca a gente vai, vossa hora vai cantar Dessa pisada, ninguém se usa no segundo Vai provar com todo mundo até hoje ir a clarear Nessa fuzaca, a moça doce, a traga no salão É o que eu estou no chão Que eu posso pegar a dama pela mão É o que eu sou que ver, eu gosto do gabião Que eu posso pegar a dama pela mão É o que eu posso pegar o gabião Bem-vindo, 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 bem-vindo Bem-vindo, 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 bem-vindo Venera, venera, campeão Música 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 Botava ali no pagão E a bebida em uma cachaça Misturada com limão Puxava o chapéu dos anos E misturava o cavão Roubava uma carta ou duas Jogava outra no chão Botava outra no bolso Tava feita da aviação Um pássaro que queria Já me chamava a atenção E pra ver eu virava a mesa Me chamava de ladrão Outro mais perto gritava Terminava a discussão Seguia o jogo de novo Vergonha não tinha não Quando a mãe se unia Não me restava um tostão Chegava em casa com som Já dava outra explosão A mulher pedindo roupa Os filhos pedindo pão E eu não tinha pra dar Que maldita profissão Um dia minha filhinha Me agarrou pela mão Papai você me acompanha Pra uma apresentação E me levou na igreja Onde reina a devoção Me apresentou para o par E me fez a confissão E depois de muitos conselhos Eu charava de emoção Tomei a hoxa sagrada Minha santa comunhão Quando aquele dia pra cá Tenho Deus no coração Nunca mais peguei o baralho Me libera a tentação Eu fui o reino do baralho Com mim de mal intenção Joga a cara de bebê com Era a minha inclinação Quando eu sentava no jor Sentava de prevenção Sentava de prevenção O cinturão Revolva o bismis O tabal e o bagão E a bebida Uma cachaça Misturada com o limão Puxava o chapéu E misturava o cabão E misturava o cabão Roubava uma carta e duas Jogava a outra no chão Botava a outra no bolso Dava a pita da aviação Eu gosto de você Vestida Eu gosto de você Belada Eu gosto de você Bonita Eu gosto de você Bonita Eu gosto de você Sarrida Eu gosto de você Zangada Em casa, na cama, na cama, na lama Eu gosto de você Zangada Eu gosto de você Vestida Eu gosto de você Belada Eu gosto de você Bonita Eu gosto de você Zangada Eu gosto de você Sarrida Eu gosto de você Zangada E casa na cama, na cama, na lâmina Eu gosto de você, já não muda Ah, 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 ah Que chão é doido Que boca de fogo, que amor de graça Ah, 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 ah Que pais são doideiras De toda maneira A gente é rasa E casa na cama, na grama, na lâmina E casa na cama, na glama, na lâmina Eu gosto de você vestida, eu gosto de você pelada Eu gosto de você dormida, eu gosto de você desanada Eu gosto de você saindo, eu gosto de você zangada Eu gosto de você vestida, eu gosto de você pelada Eu gosto de você dormida, eu gosto de você desanada Eu gosto de você saindo, eu gosto de você zangada Eu gosto de você vestida, eu gosto de você pelada Ah, que sono é doido, que boca de folha e amor de Brasil Ah, que paixão boteira, de tal da mangueira As liga, em casa, na cama, na grava, é uma A liga, em casa, na cama, na grava, é uma A liga, em casa, na cama, na grava, é uma A liga, em casa, na cama, na grava, é uma Foi por amor que eu me entreguei Foi por amor que me apaixonei Foi por amor que eu me entreguei Foi por amor que me apaixonei Quando eu me apaixonei Eu tento um fogo até De paixão quase morri Foi por amor que eu me entreguei Foi por amor que me apaixonei Foi por amor que eu me entreguei Foi por amor que me apaixonei Quando eu me apaixonei Eu tento um fogo até De paixão quase morri Foi por amor que eu me entreguei Foi por amor que eu me apaixonei Foi por amor que eu me apaixonei Foi por amor que eu me entreguei Foi por amor que eu me apaixonei Quando eu olhei seus olhos Eu confesso que senti Porque tomou a presa De paixão quase morri Foi por amor que eu me entreguei Foi por amor que eu me apaixonei Foi por amor que eu me entreguei Foi por amor que eu me apaixonei Quando eu olhei seus olhos Eu confesso que senti Eu tento um fogo até De paixão quase morri Foi por amor que eu me entreguei Foi por amor que eu me entreguei Foi por amor que eu me apaixonei Foi por amor que eu me entreguei Foi por amor que eu me apaixonei Quando eu olhei seus olhos Eu confesso que senti Porque tomou a presa De paixão quase morri Foi por amor que eu me entreguei Foi por amor que eu me apaixonei 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 O brilho da lua sobre o mar A pressa do brilho vem girar Eu ligo teu rosto, teu jeito e o teu olhar Teu olhar, teus sonhos, meus braços, seu calor Me aquece, me envolve o teu amor Fazer um mundo diferente ao meu redor Preciso de você pra esta canção Preciso de você pro meu coração Se meu perigo esconde, estou ao teu lado Ao meu lado, você me transmite amor Fazer uma essa verdade muito mais Comprei um amor que não encontrei jamais Não, não encontrei Não encontrei Jamais Não, não encontrei Não, não encontrei Jamais O brilho da lua sobre o mar A pressa do brilho vem girar Eu ligo teu rosto, teu jeito e o teu olhar Eu ligo teu rosto, seu calor Me aquece, me envolve o teu amor Fazer um mundo diferente ao meu redor Preciso de você pra esta canção Preciso de você pro meu coração Sinto feliz quando estou ao teu lado Sinto feliz quando estou ao teu lado Ao teu lado Com você me transmite amor E vai Chegando essa amizade muito mais Comprei um amor que não encontrei jamais Não, não encontrei Não, não encontrei Jamais Não, não encontrei Não encontrei Jamais O brilho da lua sobre o mar A pressa do brilho vem girar Eu ligo teu rosto, teu jeito e o teu olhar Eu ligo teu rosto, teu rosto, seu valor Me aquece, me envolve o teu amor Fazer um mundo diferente ao meu redor Preciso de você pra esta canção Preciso de você pro meu coração Sinto feliz quando estou ao teu lado Ao teu lado Só você me transmite amor E vai Chegando essa amizade muito mais Sobre um amor que não encontrei jamais Não, não encontrei 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 Não encontrei Jamais Aqui dentro Pena primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse óleo negro Onde menina Fez nascer no peito Essa paixão Que agora não durmo direito Pensando em você Lembrando teus olhos bonitos Verdes todos meus Que puta troca eu tenho Pela comigo Cala a sua boca bonita Com beijos meus Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria No meu sono quero te ver Princesa Princesa A luz é do meu esprestamento Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder o povo que tem A te ver A te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse óleo negro Onde eu tremei todo Oi 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 A te ver pela primeira vez A te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse óleo negro Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria No meu sono quero te ver Princesa A luz é do meu esprestamento O vento é do meu esprestamento O vento é chuva ao mau tempo Pra poder o povo que tem A te ver pela primeira vez A te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse óleo negro Onde menina Fez passando o peito Essa paixão Que agora não dou muito direito Pensando em você Lembrando que os olhos bonitos Eles todos meus Que puta de louca eu tenho Pela comigo Tá lá sua boca bonita Por beijos meus Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria No meu sono quero te ver Princesa A luz é do meu esprestamento Me prendo a chuva ao mau tempo Pra poder o povo te ver Quando você me quiser Quando você me quiser Manto resolver Me amar Será que eu vou Acreditar Será que eu vou Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento É ser em você Merecer seus olhos lindos Em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Com o sentimento Com o sentimento Na contramão Eu sou seu fã Quando você me quiser Quando resolver Me amar Com o sentimento Com o sentimento Eu sou lindos Eu sou lindos Em mim Será que eu vou acreditar, será que eu vou, não sei Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão Pra quem não olhar, pra quem não quer, pra quem não quis O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei e não sou ninguém, sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã, eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã Eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã Eu sou seu fã Tem mala, malina e maleta, tem bolsa, bolsinha Tem mala, malina e maleta, tem bolsa, bolsinha Deu-me uma brigada nada, no terreiro da cozinha Deu-me uma brigada nada, no terreiro da cozinha O galo quebrou a pista Quem morreu foi a galinha O dao-de-a, o dao-de-a, o dao-de-a, o dao-de-a, o dao-de-a, o dao-de-a, o dao-de-a Usa um vestido bonito. O dao desce, o dao desce, o dao desce, o dao desce o da. O dao desce, o dao desce, o dao desce o da. Tem bala, bala e maleta, tem moça, bozinha. Tem bala, bala e maleta, tem moça, bozinha. O velho mais a velha, coro, tomba, ban e na briga. O velho mais abelha Foram de uma banca bica A velha escorregou Se lascou dentro da pica O down desce, o down desce 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 Tem mala, malinha e maleta Tem bolsa bolsinha Tem mala, malinha e maleta Tem bolsa bolsinha Deu uma brigada nada No terreiro da cozinha Deu uma brigada nada No terreiro da cozinha O down quebrou a crista Quem morreu foi a galinha O dao desce, o dao desce, o dao desce O dao desce, o dao desce, o dao desce, o dao desce, o dao desce O véio mais a véia, por um toma banho na pica O véio mais a véia, por um toma banho na pica A véia escorregou, se jogou em cima da pica Tem mais um forrozinho gostoso pra você curtir com a Black Band. Eu quero seu amor, você tem que me dar, que eu sinta o seu sorriso, que eu sinta o seu olhar. Quando você me olha, eu fico todo arrepiado, que eu já me falei que estou apaixonado. Eu quero seu amor, você tem que me dar, que eu sinta o seu sorriso, que eu sinta o seu olhar. Quando você me olha, eu fico todo arrepiado, que eu já me falei que estou apaixonado. Eu quero seu amor, tenho uma felicidade, que a minha vida se enche de um amor. O desejo é tudo sinceridade, eu quero seu amor, eu quero um amor de verdade. Eu quero seu amor, você tem que me dar, que eu sinta o seu sorriso, que eu sinta o seu olhar. Quando você me olha, eu fico todo arrepiado, que eu já me falei que estou apaixonado. Eu quero seu amor, você tem que me dar, que eu sinta o seu olhar, que eu sinta o seu olhar. Eu fico todo arrepiado, que eu sinta o seu olhar, que eu sinta o seu olhar. Eu quero seu amor, tenho uma felicidade, que a minha vida se enche de um amor. O desejo é tudo sinceridade, eu quero seu amor, eu sinta o seu olhar. Eu quero seu amor, você tem que me dar, que eu sinta o seu sorriso, que eu sinta o seu olhar. Quando você me olha, eu fico todo arrepiado, que eu já me falei que estou apaixonado. Eu quero seu amor, você tem que me dar, que eu sinta o seu olhar, que eu sinta o seu olhar. Quando você me olha, eu fico todo arrepiado, que eu sinta o seu olhar. Eu quero seu amor, tenho uma felicidade, que a minha vida se enche de um amor. O desejo é tudo sinceridade, eu quero seu amor, que eu sinta o seu olhar. O desejo é tudo sinceridade, eu quero seu amor, que eu sinta o seu olhar. O desejo é tudo sinceridade, eu quero seu amor. O desejo é tudo sinceridade, eu quero seu amor. Sou uma sonha, vale pegar meu irmão. O fichinho que mata o homem mora desvaixando a palha, vive enrolado no meio da samba baia, A tua carne some, o bicho que mata o homem mora debaixo da falha O bicho que mata o homem mora debaixo da falha Vivo enrolado no meio dessa mamãe, eu sempre te pegar A tua carne some, o bicho que mata o homem mora debaixo da falha A jararaca mora, viva aqui da telha, no pé do toco mora o surucucu Cobra cora, ralca cabel e cobra feita, vive escondida no buraco do tatu A canina naia, cobra papagaio, faz a rodilha no galho do marfeleiro Debaixo da pedra quem mora ela caia, e no ninho de falha mora o urucucu O bicho que mata o homem mora debaixo da falha Vivo enrolado no meio dessa mamãe, eu sempre te pegar A tua carne some, o bicho que mata o homem mora debaixo da falha O bicho que mata o homem mora debaixo da falha Vivo enrolado no meio dessa mamãe, eu sempre te pegar A tua carne some, o bicho que mata o homem mora debaixo da falha O bicho que mata o homem mora debaixo da palha Vive enrolado no meio da samabaia Se ele te pegar a tua carne some O bicho que mata o homem mora debaixo da palha O bicho que mata o homem mora debaixo da palha Vive enrolado no meio da samabaia Se ele te pegar a tua carne some O bicho que mata o homem mora debaixo da palha A jararaca mora debaixo da telha No pé do topo mora o turucu Cobra coral, cascavel e cobra preta Vive escondida no buraco do tatu A carne, a nãe e a cobra, a papagalho Vai dar rodinha no galho do madeleiro Debaixo da pedra quem mora é lacraia E no ninho de palha mora o corucuzeiro O bicho que mata o homem mora debaixo da palha Vive enrolado no meio da samabaia Se ele te pegar a tua carne some O bicho que mata o homem mora debaixo da palha O bicho que mata o homem mora debaixo da palha Vive enrolado no meio da samabaia Se ele te pegar a tua carne some O bicho que mata o homem mora debaixo da palha A pedido! Minha mulher, hoje do meu e ao meu Os colegas, outra vez me deparar Vou chegar, o que não está brincando aqui Não precisa me esperar pra não chamar Vem tudo, essa salve, eu me ouviu Toda a certeza que o meu e ao meu e ao meu Hoje eu estou escutando aqui no rio E o trabalho que acaba agora Não dá pra pensar, não dá pra repetir Não sei o que eu faço com você e a mulher Não posso me passar, não posso me medir Posso me medir de tudo que tu quer Amor, venha cá, me deu cheiro Amor, a brega não é vagabal Amor, a brega não é vagabal Minha mãe, eu sinto a reunião Eu não posso ler o meu trabalho Eu vou falar, vou chegar No pouquinho está no caminho Não precisa me esperar pra me agitar Não dá pra conversar, não dá pra repetir Eu sei o que eu passo com você, minha mulher Eu não posso ler o meu trabalho 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 É o velho Kuka Seu delegado eu vou lhe contar em casa Meu nome é Kuka e o negócio foi o seguinte A minha mulher que se chama Auristela Eu dei de presente a ela um caranguei de 25 Agora ela inventou de passear Esqueceu que tem um like, seu marido sou eu Andou falando que eu tô com a arranjou Mas pra ninguém me enganou porque seu Kuka é eu Seu Kuka é eu Seu Kuka é eu Ela anda pensando em outro Mas seu Kuka é eu Seu Kuka é eu Só anda falando à toa Seu Kuka não sou eu Seu Kuka é eu Seu Kuka é eu Ela anda pensando em outro Mas seu Kuka é eu Seu Kuka é eu Não dá pra pensar em outro Mas seu Kuka é eu Segura essa droga Seu Kuka é eu 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 Sou eu, anda falando que outro cuca rajou, mas já ninguém enganou porque seu cuca é eu Seu cuca é eu, ela anda pensando em outro, mas seu cuca é eu Peguei a auristela e planei a piba nela, comei o seu carango pra arrumar a vida dela Só que eu bati nela, mas ela não aprendeu, só anda falando à toa, seu cuca não sou eu Seu cuca é eu, ela anda pensando em outro, mas seu cuca é eu Seu cuca é eu, ela anda pensando em outro, mas seu cuca é eu Seu cuca é eu, ela anda pensando em outro, mas seu cuca é eu Me dá esse negócio, você sabe que eu adoro Certinho dá pra qualquer um, dá pra mim que não me exploro Quando peço quero logo, se não der aí eu choro Ah, 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 e 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 eu choro Você deu pro meu amigo, filho de seu visidor E pra vida se amarra Ah, 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 e eu choro Ah, 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 e eu choro Ah, 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 e eu choro É o negocinho que a primeira letra é ver Na praia da de fora, elas deixam a gente ver Eu quero ver o seu, que é bom e com valor E pra vida se amarra, você sabe que eu adoro Ah, 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 e eu choro Ah, 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 e eu choro Ah, 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 e eu choro Ah, 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 ah Não dera aí, eu choro, ah-ah-ah-ah, e eu choro, ah-ah-ah-ah, e eu choro, ah-ah-ah-ah, e eu choro, ah-ah-ah, e eu choro. Você deu pro meu amigo filho de seu visitante pra vir dar-se amar, ah-ah-ah-ah, e eu choro, ah-ah-ah, e eu choro, ah-ah-ah, e eu choro. É um negocinho que a primeira letra é B Na praia da de fora elas deixam a gente ver Eu quero ver o seu, que é muito valor E não me dê logo esse seu bronzeador Ah, 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 eu choro Ah, 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 eu choro Ah, 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 eu choro Ei meninos, deixa eu botar só um pouquinho do seu bronzeador Deixa eu ver Se você não deixar Ah, 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 eu choro Ah, 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 ah Todo mundo pensou aqui Passar esse bronzeador dessa menina Minha filha, olha, é assim, é assim, melodia gostosinha, olha, deixa eu botar só um pouquinho do seu bronzeador, deixa Ai, 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 ai E aí